A partir do momento que a gente internaliza que o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu quero pode ser diferente um pouco ou muito da outra pessoa, fica mais fácil da gente entender que para a gente se conectar e para a gente se relacionar melhor, a gente precisa fazer o esforço de compreender o que o outro vê, o que o outro sente, o que o outro quer. Isso é empatia. Para a gente se relacionar melhor, a gente precisa entender o outro melhor. Mas aí o que significa isso, entender o outro? Não é querer ler o outro. É, na verdade, se a gente realmente quer entender o outro, a gente precisa escutar. Então as perguntas corretas precisam ser feitas para que as respostas sejam possíveis. Então como é que a gente faz para realmente entender o outro? Isso é muito difícil e não dá para dizer que é fácil, porque se eu disser que é fácil, eu estou mentindo. E por que não é fácil? Por que é muito difícil? Porque requer muita energia. E quando eu falo de energia, eu estou falando de glicose no cérebro. E para a gente ter isso, a gente precisa estar inteiro. Estar inteiro significa não estar exausto. No mínimo, o melhor é não estar nem cansado. Então a gente precisa se cuidar para ter energia suficiente para querer entender essa outra pessoa. Mas aí não basta querer observar essa pessoa, analisar essa pessoa. Não. Para analisar essa pessoa, a chance de a gente errar é muito grande. Então qual é a melhor forma de empatizar com o outro? É escutando. Só que esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é o seguinte. Para eu ter energia, eu só posso ter energia se eu estou cuidando de mim. Então na verdade, a primeira coisa que a gente faz para poder empatizar com o outro é eu empatizar comigo mesma. Isso é conhecido como autoempatia e cientificamente falando, é autoconhecimento. Porque o que acontece? Quando eu autoempatizo, eu passo a conhecer os meus limites. E conhecendo os meus limites, eu vou ter espaço e saber aonde eu posso encontrar o outro. Muitas vezes eu vejo uma limitação e eu consigo perceber que com uma determinada pessoa eu sou incapaz de empatizar. E isso faz parte. Então o que a gente faz para a gente melhorar a nossa autoempatia? E de novo a ciência nos ajuda. O que a gente precisa começar a fazer é entender o que eu sinto. Mas na verdade, o que a neurociência nos ensina é que a gente pode ir um pouco mais além. Nós, na verdade, muitas vezes interpretamos sempre do mesmo jeito o que está acontecendo, o que eu estou sentindo. Mas a gente pode fazer de forma completamente diferente. E por que eu digo que é tão importante entender o que acontece no nosso corpo para interpretar corretamente como a gente se sente? Fica fácil entender se a gente nomear o que acontece no corpo fisiologicamente como emoção. E o que a gente sente, sentimento. Então a emoção é o que está no corpo e o sentimento é o que a gente sente. E por que isso é importante? Para separar as duas coisas. Eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu vou dar aula, por exemplo, eu fico um pouco ansiosa. São alunos novos e aí automaticamente eu fico ansiosa. Só que se eu dormir bem e eu me alimentar bem, eu vou ter energia cerebral suficiente. E aí a minha ansiedade é deste tamaninho. Se eu não me alimentei direito ou se eu não dormir bem ou, pior, se eu fiz as duas coisas erradas e eu não tenho a consciência disso, eu vou achar que a minha ansiedade está muito maior que isso, está gigantesca. Agora, pode acontecer de eu dormir mal e vir dar aula, mas aí eu tenho a consciência de que eu dormi mal. Então o que eu sinto no meu corpo, que sem consciência eu interpretaria como tudo sendo ansiedade, agora, tendo essa consciência, eu consigo separar o que é cansaço de dormir mal e o que é a ansiedade de uma turma nova. Com isso eu ganho mais poder. Na verdade, esse exercício é o exercício de autoempatia. Então quando a gente começa a avaliar, para entender melhor o que a gente sente, que é o exercício de autoempatia, a gente começa a saber realmente quão de espaço a gente tem e como que a gente vai conseguir investir nessa empatia. E aí E aí E aí E aí E aí